Olá, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui, né? Fazendo isso aqui e uma gravação que não deu certo, eu falei Eu tenho que chegar aos 60 de estrelinho, sabe? Porque eu cheguei aos 46 Né, saco e flasta Galera, eu tenho que chegar aos 60 Se não, eu vou apagar um mico, fazer uma cara engraçada E também não posso sair sem, também não posso sair sem querer E nem errar aqui, né? Não vou errar, eu cheguei aos 60 Vocês vão ver Eu acho que eu tinha falado 50, mas depois 60, 40, 60, não sei Ai, gente, eu só tô concentrada aqui no negócio Eu não sei nem quanto isso tem Não é a primeira vez que quase eu quebro 1,58 Vou pôr mais, vai Até 70, pelo menos Não, eu vou até 100 Vai que eu ganho um telé Oxi Ai, vai, vai, assim mesmo De 62 Que isso Galera, porque que tem um negócio Cheguei de terra Oxi, tá bom Tem mais nada Gente, não tem mais nada nisso Eu consegui uma casa Meu celular tá travando Deve ser tão antes de gravar Gente, essa é a parte 3 ou 2, eu acho Não, 3 ou 2 não 3 ou 4 Eu acho que é 3 Porque eu não lembro de ter falado Que eu vou gravar a parte 4 Mas, galera Eu vou tentar Pegar um pia Fazer um pia Galera, eu não tô com Galera, desculpa Eu não tô Consegui não ouvir, né Mas, tudo bem E, galera Melhor eu vou aumentar Porque Um panda Um panda Gente, eu quero ver esses pandas, cara Não dá Não dá Hum Não dá pra abrir esse livro Não dá pra abrir esse livro Literalmente Galera, não dá pra abrir o livro Meu Deus do céu Galera É Minha irmã No fundo Não liga Não liga o barulho É porque a minha irmã Tá falando com a Não, minha mãe Tá falando com a minha irmã Né, então Ela tá falando Né, neném Assim, né Porque ela é uma bebê Então não Que não haja reclamações Por causa disso Porque ela é uma bebê E a gente fala com ela mesmo Tá Se tiver, gente Sério Eu bebi Não tem nada a ver Nem E por que a torneira Tá ligada Não pode Que desperdício Meu Deus Como desliga Não Não dá Ah Ele entrou na sala Bugando meu celular Uma piscina Banheira, né Bem grande Eu não tinha visto esse rapaz Uma menina Todo mundo costuma se bater Nesse jogo E gente Uma menina entrou Mesmo que eu não conheça Um beijo Tireles Valentina Se ela ver esse vídeo Que eu acho que não vai ver Porque não tem muito like E não tem like O mínimo meu E ainda por cima Sabe, gente Meu canal flopou Quase Ai, meu Deus Que que é isso? Hum Minha garota Agradeçam Agradeçam A ela Senão Esse mapa Não existiria S2 Yumi Oh, garota O que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Gente, eu vou tentar ficar calma, tá? Porque aqui não tem ninguém, sabe, que não se estressa com o jogo, né? E eu me estresso muito com o jogo, e além disso, galera, sério, eu sou bem estressada normalmente. Eu acho que esse mapa é tipo de Minecraft, ah, essa casa é minha, é minha essa casa, gente, essa casa é minha, sabe, eu que fiz, não, não fui eu que fiz ela não, isso aqui eu vou fazer um pouquinho, foi o dia que eu só fiz, né? Galera, tem que esperar o que? Essa é uma menina, eu juro que eu não vou fazer nada, só ficar em paz. Eu tô fazendo isso porque... Eu acho que ela vai pensar que eu sou japonesa. Mas eu não sou, não. Pero, tomara que você veja esse vídeo. Eu acho que eu... É... Amigos, eu acho que... Tirei Valentina. Gente, eu quero colocar essa daqui como mix. Garota! Hum! Valentina. Eu vou colocar essa garota como amiga. Gente, eu não quero correr. Picolé especial, morango, milkshake, creme, chocolate, sorvete. Chocolate, floc, morango, rainbow, creme. Creme não, é creme. Meu Deus, pensando que é em inglês. Eu vou pegar um picolé, 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 picolé. É de cada. Meu Deus do céu. Gente, tem muito picolé, né? Não, os orletes... Nossa, eu vou pegar dois desse. Meu Deus do céu. É isso, cara. Eita, só tem mais... Tem mais dois. Ai, ai, ai. Ela... me bateu. Que bom. Que delícia. Vou pegar bastante de todos. Pronto. Eu vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... A estante de todos, né? Hum... Sim... Parece que é uma delícia. Esse é o do... É, é o do... O dele. É um dos meus favoritos de chocolate. Então, eu vou por bastante. Vou pegar... Verdade. Gente, eu vou por bastante aqui. Deixa eu ver qual eu vou comer agora. Esse aqui não parece tão bom, mas sim. Vou provar. É, galera. Não é tão bom. Gente, eu tô fingindo que eu sei o gosto, tá bom? É, gente. Não é tão bom, mas sim. Mas, Esther, você vai comer cinco picolés de uma vez. Hum... Sim, galera. Sim. Vamos ver o que que dá. Desligamos a equipe. Oi... Ei, não! Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Um beijo, Tatiana e Ju, Valentina. Você tá me tratando bem. Ela tá... Deitada, eu sou aqui com picolé na mão. Vai derreter isso aí, hein? Mas tudo bem. Por que a gente tá dormindo se não cair de noite, praticamente? Galera, será que tem um chat? Eu não posso falar bem chat, gente. Pra quem é meu, só não posso falar não sei o que é verdade. Mas, galera, bora ficar quieto. Bora ficar quieto aqui. Bora ficar quieto aqui do nada. Por que, Sté? Não sei também. É a vida. Tá, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentado de sentar. Não, não é a escuteria. Era isso. Eu tenho certeza que isso aqui é um sorvete, acho que era um sorvete coberto de M&M, né? Porque... Eu acho que é um sorvete coberto de M&M, né? Porque... Eu acho que é um sorvete coberto de M&M, né? Isso é um sorvete. Eu vou para fora. Vamos lá. Essa coisa é bem melhor. Olha que linda. Mas também eu acho que aquela lá de concha é melhor. Mas tudo bem. Mas eu prefiro a de concha. A gente vai ficar o quê? De casa em casa? Gente. Se você é rei, tem nada de vídeo que ele tá assistindo, né? E também, acho que a gente vai ficar com essa, porque eu amei essa. Oh, garoto. O que eu tô aqui, tá? Qual eu vou preferir? Ela quer essa. Qualquer jeito. Tá bom. Que casa? Meu Deus, vem. Eu vi agora. Eu vi agora. Eu vi agora. Bom dia, garoto. Ela tá ali. Não consegui sair daqui. Aê, consegui. Essa. Eu vou fazer vídeo agora. Será que eu falo em inglês? Meu Deus! Não, tem que ser três pessoas nessa cama. Agora que eu percebi, tem que dormir com três pessoas aí. Vem! 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 Tem que ser caso? Gente, como é isso? Pode ser comigo? Acho que não pode, né? Vem! Aqui! Vem! 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 Não! Não! Perdão! Eu já tinha ouvido Nessa casa onde, gente? Criador do mapa? Pandas Criador do mapa? 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 Fica aí, Fica aí, Bolinha Fica aí, 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 Fica aí Eu quero muito comprar uma coisinha E isso dá pra ir lá, né? Nessa lojinha Porque se não for nessa lojinha Vai ter que ser por moeda, eu acho E é bem pertinho, né? Prêmios Meu Deus Um peixe, um moço mais abaixo, não? Um moço Pimki Pimki O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui. O que aconteceu? 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 Eu não adoro nada Veio 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 Veio, eu acho, né? Sim, eu vim Vim Sim, eu vim, né? Eu vim Sim, eu vim Sim, eu vim Toca bem Você toca bem Eita Você toca Bem Bem Muito Bem Ela Toca muito bem, né? Gente Quem concorda Deixa o like Se inscreve, hein? Por que ela tá triste, gente? Eu não faço ideia Bem Bem Vim 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 Tirei isso. Tirei isso. Uma lenquinha. É isso, né? Ou não? Tirei. Espera, galera. Tirei. 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 Valentina. Tirei. 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 Minha mãe tá me ligando, galera. Espera aí. Vou ter que pausar o vídeo. Desligar. Tchau, gente. Tirei. 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 Tirei.